Olá garotos e garotos, bem-vindos a outra aula de inglês! Na nossa aula de hoje, nós temos algo bem legal para fazer, que eu sei que vocês adoram, que é desenhar! E o que mais eu sei que vocês adoram? Animals! Pets! A gente viu vários animals, não foi? Dogs! Cats! Fishes! And spiders! E para fazer a nossa activity de hoje, vocês abriam só um pouquinho aqui ó! Let's paint! Fifteen! Will can draw and color our favorite animal! What is your favorite animal? Qual animal que você mais gosta de todo mundo? Não precisa ser o que a gente estudou! Não precisa ser dog ou cat, é o que você mais gosta! Do you know what my favorite animal is? A tiger! Eu faria fazer um tigre! Olha só que massa! E eu queria que vocês, caso escolham um animal que não seja esse que a gente viu, ou que você não sabe como é que eu falo inglês, mande uma mensagem para a teacher perguntando a teacher como é que eu falo esse ero em inglês e eu vou ter prazer em nome e responder para vocês! E aí eu quero também fazer o desenho, seria muito leal poder fazer o desenho para vocês! Ok? E aí agora, para uma atividadezinha extra, eu vou ensinar a vocês como fazer um dog com coisas que vocês tem aí em casa! Então vocês vão precisar de um rolo, papelzinho de papel higiênico ou, no caso, dois rolos ou um rolo de papel toalha, vocês podem cortar ao meio! Vocês precisam de tesoura, cola e vocês podem usar uma caneta ou tinta guache ou um pincel! Aí fica de acordo com o que vocês tem em casa! A gente está usando tudo que tem em casa, né? E um detalhe, eu usei também fita adesiva! Vocês vão ver já já por aí! Então vamos lá! Let's go learn how to make a dog! Tchau! 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 Tchau!